Olá, crianças do segundo ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e hoje eu estou aqui para revisarmos os assuntos do segundo bimestre. Vamos lá? Olha só! Vamos dar uma revisada nos números ímpares e pares na composição e decomposição dos números. Tá certo? Vamos lá? Presta bastante atenção! Olha só! Como a tia Elida já falou em algumas aulas, os números pares já está dizendo é de dois em dois. Tá certo? Um número só, ele não está fazendo par com ninguém. Então, para ele ser um par tem que ser dois. Duas pessoas, dois animais, dois copos, são dois pares de alguma coisa. Tá certo? Então, os números ímpares são justamente os que sobram. Junta o par e sobra um. Então, por esse motivo, ele é chamado de ímpar. Olha só! O 0, o 2, o 4, que forma dois pares, o 6, que forma três pares, o 8, que forma quatro pares, o 10 e assim por diante, eles são considerados números pares. Se vocês observarem, pode ser o número maior do mundo. Mas, para a gente identificar se ele é ímpar ou se ele é pá, a gente olha o último número. Se ele tiver 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número pá. Tá certo? A mesma coisa é com os números ímpares. Se você prestar atenção e observar só o último número, por exemplo, 249. O 9 é um número ímpar. O 2 e o 4 é um par. Mas, a gente não olha o início. A gente só vai olhar o último número. Tá certo? Então, 249 seria um número ímpar. Tá certo? Então, nós temos todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. É considerado um número ímpar. Agora, vamos prestar atenção na decomposição e composição dos números. E o que é decompor? Decompor é a gente desmontar tal número. E compor é montar, juntar o número. Tá certo? Então, prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora. Olha só. No número 1425. Por exemplo. Esse 1425 está composto. Tá bom? Ele está composto. Aqui nós temos unidades, 5 unidades, 2 dezenas, 4 centenas e 1 unidade de milhar. Tá certo? Então, se a gente for decompor, decompor esse número, o que é que nós vamos fazer? Geralmente, a gente tem que prestar atenção como a gente fala. Tá certo? Olha só. Mil. Aqui eu coloco o mil. Mais 400. Mais 20. Mais o 5. Aqui, eu desmontei o número. Aqui ele está composto. Composto. E aqui ele está decomposto. Aqui ele está junto, está montado. E aqui está o mesmo número, sendo que é desmontado. Tá certo? Então, prestem bastante atenção na composição e decomposição dos números. Vou colocar outro exemplo, que é para ficar bastante fixado em vocês. Tá certo? Na cabecinha de cada um de vocês. 210. O zero é a unidade. A dezena é 1. E a centena é 2. Então, aqui vai ser 200. 200 mais 10, porque zero é a unidade. Então, será 10. Tá certo? 210. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para cada um de vocês. Espero que vocês tirem uma nota boa. Uma excelente nota. Não é isso? E que vocês prestem bastante atenção. Façam as atividades que a professora de vocês passarem. Tá bom? E boa sorte! Tchau, 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 tchau O que é isso?